Existe uma maneira de você ganhar dinheiro com o Big Brother sem você ter que fazer nada e praticamente 99% da população brasileira não faz a mínima ideia disso. Por quê? Enquanto todo mundo tá lá perdendo tempo, vendo programa, que a gente sabe que não agrega em absolutamente nada, você que tá me assistindo aqui nesse vídeo pode tá ganhando dinheiro do maior reality show que a gente tem aqui no Brasil e o melhor do conforto da sua casa sem você ter que fazer absolutamente nada e sem ter que ficar passando vergonha na internet como muitas pessoas passam quando falam sobre Big Brother. Então o que eu quero que você entenda aqui é o seguinte, tá bom? Pra você ganhar dinheiro com o Big Brother, a gente tem que entender primeiro o que são os fundos imobiliários. O imobiliário é nada mais nada menos do que o tipo de investimento em imóveis que a gente tem na Bolsa de Valores onde a gente consegue tá investindo com pouco dinheiro e de forma acessível no mercado imobiliário. Então se a gente pega pra ver um contexto hoje em dia, se você quiser comprar uma casa, você vai ter que ter muito dinheiro, é mais de 200 mil reais. Mas infelizmente, nem todo mundo tem essa grana pra ir lá e comprar uma casa, comprar um terreno, por exemplo. Então se a gente pensa em investir em imóveis de forma direta, a gente vai ter que descapitalizar muito dinheiro e claro, desprender de muito dinheiro por si só. Então não é um mercado que é acessível pra todo mundo, por isso que muito brasileiro gosta de financiar. Em contrapartida, os fundos imobiliários são diferentes, por quê? Ele permite que você invista no mercado imobiliário aqui do Brasil, em vários setores e segmentos diferentes, mesmo com pouco dinheiro. Você pode, por exemplo, investir em mais de 10 fazendas pelo Brasil com 10 reais. Você pode virar donos dos maiores shoppings do Brasil com menos de 150 reais. Você não precisa ter milhões de reais pra fazer isso. E essa é a grande mágica dos fundos imobiliários. E com o Big Brother não é diferente. Dentro do mercado de fundos imobiliários, a gente tem vários fundos diferentes. Tem o fundo que é de papel, que vai estar investindo em recebíveis imobiliários, que são contratos atrelados a índices do mercado imobiliário, como, por exemplo, o CDI, inflação, IPCA no caso, e o próprio Selic. A gente também tem o tijolo, que no caso são os fundos imobiliários que realmente possuem imóveis no seu patrimônio. Então o fundo de tijolo seria, por exemplo, um fundo de shopping, seria um fundo de galpão logística. Ou seja, é aquele fundo que realmente tá ali construído. Tem o de desenvolvimento, que no caso são aqueles prédios que ainda estão construindo, são aqueles projetos imobiliários que têm muito a crescer. Enfim, a gente tem uma variedade de coisas no mercado de fundos imobiliários. E o melhor de tudo isso é que ele vai fazer com que você invista mesmo com pouco dinheiro. E além disso, já vai te dar um retorno de forma rápida, porque em menos de 30 dias você já vai estar ganhando dividendo, que é basicamente uma parte do lucro do fundo. E o que eu quero que você entenda com essa história primeiro aqui é que o mercado de fundos imobiliários vai te fazer ganhar dinheiro. E pra gente ganhar dinheiro com o Big Brother, não vai ser diferente. Pra você que não sabe, a Globo, que é dona do Big Brother, isso aqui todo mundo sabe de letra, ela aluga todo santo mês um imóvel lá no Rio de Janeiro. E olha só que interessante, esse imóvel que ela aluga mensalmente, ele faz parte de um fundo imobiliário chamado ALZR11. que é um fundo de renda urbana que acaba trabalhando com espaços que são imobiliários, porém não são residenciais. Então é como se fosse um estúdio, é como se fosse ali um galpão, é como se fosse ali um lugar pra empresa trabalhar. Então o ALZR11 é um fundo imobiliário que ganha dinheiro da Globo todo santo mês. Por quê? Porque na sua carteira de imóveis que o ALZR tem, a Globo acaba sendo inquilina dele. Ou seja, paga dinheiro todo santo mês pra esse fundo pra utilizar aquele imóvel que tá no espaço dele, claro, localizado lá no Rio de Janeiro. E a partir do momento que você começa a investir nesse fundo imobiliário, que é o ALZR11, automaticamente a Globo também começa a te pagar o aluga mensal, chamado de dividendos. Porque a partir do momento que você investe em um fundo imobiliário, você acaba virando dono de uma pequena parte daquele fundo. E se o fundo é dono de vários imóveis diferentes, automaticamente você também vira dono de uma pequena parte dos imóveis. Ou seja, todas as empresas que estiverem pagando pra aquele fundo pra utilizarem aquele imóvel, você vai ganhar uma parte disso. Por quê? O dividendo é uma parte do lucro líquido do fundo. E olha só que legal, os fundos imobiliários, eles têm o costume de pagarem mensalmente, pelo menos 95% do seu lucro líquido para os seus investidores em forma de dividendos. Ou seja, é muito dinheiro. Atualmente, cada cota desse fundo imobiliário, chamado ALZR11, igual você pode estar vendo na tela, tá custando por volta de R$120,00. Ou seja, com apenas R$120,00, se você investisse nesse fundo, você ganharia dinheiro da Globo todo santo mês, e logo de cara, também ganharia dinheiro do Big Brother. Só que olha que você tem aqui uma coisa, tá bom? Isso aqui não é uma recomendação de investimento, pelo amor de Deus. É somente uma curiosidade muito interessante que a gente tem do mercado financeiro. porque muita gente não sabe, mas praticamente toda empresa que está no nosso dia a dia, ela faz parte de algum fundo imobiliário. Ela tem algum espaço que pertence a um fundo imobiliário, por exemplo. A gente tem, por exemplo, o Mercado Livre, a Shopee, eles alugam galpões logísticos dos principais fundos imobiliários do Brasil. E a gente tem várias empresas, tem até a Coca-Cola. A Coca-Cola aluga centenas, centenas de galpões logísticos espalhados por aqui. Fora as empresas que possuem galpões por si só. Então, quero que você tenha o seguinte, esse vídeo não é uma recomendação de investimento de jeito nenhum. É somente material didático para ajudar você a entender melhor como é que funciona sobre esse mercado de fundos imobiliários. E olha só que interessante, para você fazer esse tipo de investimento, caso você queira, é uma parada muito simples e rápida. A única coisa que você vai precisar é disso aqui, apenas do seu celular. Por quê? Aqui no seu celular, você vai entrar na Play Store ou na App Store e você vai abrir uma conta numa corretora de valores, que é o lugar onde você vai pegar e vai investir o seu dinheiro. É dentro da corretora que você compra um fundo imobiliário, é dentro da corretora que você consegue comprar uma ação, vender um fundo, enfim, é lá onde a magia acontece. E você sempre me pergunta no meu Instagram, qual que é a melhor corretora de valores para estar abrindo conta em 2024? E eu falo para vocês as três principais. A gente tem a Rico, a Clear e também a Invest. Na minha visão hoje, elas são as três melhores corretoras para você que é iniciante e está querendo começar a investir. São totalmente gratuitas e também digitais e o melhor, para você que é menor de idade, a Rico e a Clear, ela acaba aceitando menores. No último mês, esse fundo imobiliário pagou um dividendo de 83 centavos e teve aí um dividend yield nos últimos 12 meses de 8,20% e acaba batendo a média do mercado de fundos imobiliários. Por quê? Geralmente, quando a gente fala de fundos que pagam 1% ao mês, a gente está falando sobre fundos de papel. E aí, eu vou te falar uma coisinha. Nesse ano de 2024, por conta da queda da Selic e também da inflação, os fundos de papel, que são muito populares e conhecidos, provavelmente vão passar a pagar menos dividendos porque os contratos estão atrelados a índices como Selic, CDI e IPCA. Se a inflação está caindo e os juros também estão, por conta que a inflação está estável no Brasil, automaticamente os fundos eles param de ganhar tanto dinheiro com seus contratos igual eles ganhavam um ano atrás. Por isso que a gente sempre falou aqui no perfil e sempre comentou na internet sobre a questão do 1% ao mês. Por isso que, quando você olha para esse fundo imobiliário aqui, claro, você sempre tem que analisar ele muito a fundo. Mas, quando a gente pega o resultado de 8,20% nos últimos 12 meses, ele acaba estando dentro da média. E aqui, eu quero te falar uma coisa. Se você está querendo começar a investir, ganhar dinheiro com fundos imobiliários todo, mas todo santo mês, você tem que entrar para o investidor em uma hora, que é um treinamento muito objetivo e super rápido, onde eu vou pegar na sua mão e vou fazer você se tornar investidor em menos de 60 minutos. Sim, é isso que você aprendeu. É um curso super rápido, super objetivo. Quando você acabar ele, eu tenho certeza que você vai estar pronto para ganhar dinheiro todo santo mês, não só com o mercado de fundos imobiliários, mas também com o mercado na bolsa de valores. Por isso, para você que quer começar a investir, eu recomendo muito que você clique aqui no link da descrição e também no comentário fixado e faça parte do investidor em uma hora, onde a minha missão com você é tornar você investidor em tempo record. Então, em resumo, para você entender esse vídeo, enquanto todo mundo está distraído, assistindo o Big Brother, comentando no Twitter, comentando na Choquei, você poderia estar ganhando dinheiro nesse exato momento com o maior reality show do Brasil. E é simples de entender, a Globo aluga todo santo mês um imóvel que faz parte do fundo imobiliário a LZR11, esse fundo imobiliário que é do tipo de renda urbana e trabalha com esses tipos de imóveis. E a partir do momento que você investe nesse fundo, automaticamente a Globo também começa a te pagar esse aluguel mensal chamado de dividendos. E o melhor, quanto mais você investe em um fundo imobiliário, isso vale para todos, mais dividendos você ganha, ou seja, ainda mais dinheiro. E o melhor para você, que todo mundo gosta, atualmente, no momento que eu gravo esse vídeo aqui para você, os dividendos, eles são isentos de imposto de renda. Ou seja, toda a grana que você ganha de dividendo ela já vai direto para o seu bolso. E é assim que você consegue ganhar dinheiro do Big Brother todo santo mês sem você ter que fazer nada.